Carros 3, Back on Track Relâmpago McQueen é um dos maiores pilotos de todos os tempos. Ele é mais rápido do que rápido, ele é a velocidade. Sterling é o dono do novo Rusty Easy Race Center. Ele é um grande fã do Relâmpago McQueen. Cruz Ramirez é uma treinadora de carros de corrida. Ela sonha em correr um dia. McQueen está fora de forma, cruza ou treina. Ela quer fazer dele um grande piloto novamente. Mac é um grande caminhão. Ele leva McQueen por todo o país. Luigi e Guido fazem parte da equipe de Pitch de Lightning. Luigi escolhe pneus e Guido os troca. Jackson Storm é um novo tipo de carro de corrida. Ele é jovem, ele é rápido, ele continua ganhando. Ele consegue até ganhar do Relâmpago McQueen. Doc Hudson foi um grande piloto. Ele ensinou McQueen a amar as corridas. Relâmpago assiste a filmes antigos de corridas de Doc. McQueen sente falta de Doc. Smoke era o chefe da equipe de Doc Hudson. Agora, ele treina McQueen para a próxima grande corrida. Lightning não é tão rápido quanto Storm. Então, ele deve correr de forma mais inteligente. Daryl chama a atenção como comentarista na Copa Pistão. Jake Hicks era piloto. Agora, ele tem um programa de TV. Natalia Certeza é convidada do programa do Jake. Ela diz que Jackson Storm tem grandes chances de ganhar. Louise Nash foi uma estrela das corridas há muito tempo. Agora, ela dá dicas de corrida para Cruz. Agora, Cruz é uma corredora. Seu sonho se torna realidade. Ela está feliz por Relâmpago McQueen ser seu companheiro de equipe. Seu sonho se torna feliz por Relâmpago McQueen ser seu companheiro de equipe.